Vamos lá. Vamos? Deixa o negócio virado pra mim. Se você fosse a ideia. Capítulo 1. Vamos lá. Estamos chegando a um momento importante do nosso capítulo 1 que é conversar sobre aaaama. Aaaaama. Ok? É aquilo que ainda não terminou de ser processado. E digamos assim foi liberado antes disso. Por exemplo, tem uma máquina lavando lá embaixo agora. Se você tirar o negócio com detergente, por mais que aquilo dali entre aspas seja limpo, o detergente está na roupa, aquilo é ama. Não terminou de ser processado. Ok? Uma das palavras pra doença no Ayurveda é aaaamaia. Que é aquela doença gerada por um processo metabólico incompleto. Então, esse link aqui do Easy Ayurveda é um link onde ela discute isso bem. e vamos passar para alguns comentários sobre as características Lakshnas. Forma como você percebe ama. Veja que não usou a palavra necessariamente guna só. Ele usou os atributos e os sinais. Então, vamos uma por uma. A Samayuktam. A Samayuktam é uma coisa que... Tipo, sabe quando você está fazendo um um kibe, sei lá. Aí você diz uma parte do kibe está cozido e outra parte está cru. Quando você tem uma parte pronta e outra parte não pronta isso é a Samayuktam. Ele... você não consegue digerir ele de uma maneira adequada porque o processo do kibe ou do empadão ou qualquer coisa que seja ele está não homogêneo. Não bem feito. Uma parte está boa, outra parte está mole. Ou qualquer coisa que seja. Ok? Outra é a Vipakam. Pode ser que ela esteja... Você tirou do forno. Às vezes você tipo, faz uma comida aí o... Não é que a borda tá, o meio não, né. É assim, toda comida não está pronta. Sabe quando você tipo, tira o arroz antes da hora ou o macarrão antes da hora ele não foi cozido completamente como um todo. No segundo, a Samayuktam, a Samayuktam uma parte foi cozida, a outra não. Durganda. Em relação ao que é o natural daquilo dali aquilo está com cheiro esquisito. Está com cheiro fermentado, está com cheiro podre está com cheiro passado. Ok? É um cheiro... Se você está falando de... sei lá, um queijo gorgonzola o cheiro fedido não é característica fundamental. É o fedido em relação ao que é o certo daquele cheiro. Pitila barru pitila. Ele é muito crudento. Sabe tipo, jaca. Que você, pra tirar, você tem que tipo, passar queirozinha. Outro dia o cara estava explicando como é que fazia pra trabalhar jaca verde. Você lambuza teu corpo todo de óleo. Assim, os braços, etc e tal. Lambuza a faca com óleo e esquenta. E aí você trabalha a jaca com uma faca com óleo quente e a sua mão com óleo. Então, esse barru pitila é esse tipo de grude da jaca, super bonde. Que sabe quando você usa super bonde e depois você passa sabonete e mesmo com sabonete não sai? É difícil de desgrudar. Drava. Aqui é uma palavra que também pode ser aplicado à ama em alguns casos quando ela está num estado mais líquido. Mas é como se ela ficasse um líquido que em vez de escorrer fácil ela escorre mais pegajoso, mais nojento, mais grudento. Guro. Principalmente no entendimento de que ela é muito difícil de ser digerida. Por exemplo, se você pega uma pizza e come ela quente que acabou de sair do forno, aí ela é pesada, mas ela é um pesado muito mais fácil de ser digerido do que uma pizza que ficou esquecida dentro da geladeira, você tirou da geladeira e comeu. Ok? É um guro bem pesado para a digestão, quase que meio que impossível de ser digerido sem reforços. Snigda. Ele vai ter uma tendência a ser oleoso, isso é muito importante. Essa palavra aqui é muito importante no contexto da gente. Tantumat, que é, tem uma característica parecida com o de capa, no sentido de ser gelatinoso. Mas ele é, por exemplo, se você faz a parte da goma da tapioca, tem uma parte embaixo que fica mais pesada do que tudo, mais viscosa do que tudo. Ela é aquilo que é o colostro, eu acho. o nome disso. Aquela é o primeiro leite que sai na gestação. É um negócio na amamentação. Ela é praticamente impossível de você conseguir metabolizar aquilo tudo. É muito pesado. É o LX tudo, Deus me livre. A neca varna, a nana varna, ela pode se manifestar de várias cores. Mas, para o laranja, amarelado, ver esverdeado, para o pita, para o vata, não necessariamente vai ter essas cores. Ela é meio que camaleônica. Aí, essa palavra daqui, a nossa querida Aratina adora bastante. Ele faz com que as coisas fiquem empossadas, que nem uma chuva. Não é só a quantidade de chuva que importa. A poça é um fenômeno importante. Ok? Então, a Bishandhi é uma sensação de que o corpo fica empapado e desfuncional por conta dessas poças que você quer passar, mas não dá para passar porque tem uma quantidade de água não integrada ao sistema. Uma quantidade de fluxo meio que entupindo o processo. Sadhanam Sarvagatrani. Ama faz com que todos os seus membros, eles fiquem meio que pesados. Eles fiquem meio que desvitalizados. O prana não chega ali adequadamente. É como se você eventualmente tivesse pagado a conta da internet, mas a internet não tivesse chegado na tua casa. Anubadda Shulam. Shulam envolve um tipo de sensação quando você sente dor. Ok? Mas pode ser considerado também como desconforto. Você tem um estado de mal-estar generalizado. Veja bem. Aqui já é Lakshana. Quando a gente chegou em Jirotamsi e nessa parte de Sadhanam Sarvagatrani Anubadda Shulam. Aqui está dizendo basicamente o seguinte. A pessoa fica toda entupida. Sabe quando você fica gripada? A pessoa sente um estado de fraqueza, moleza, falta de força normal e sente também dor. Em português essas três dariam isso. Retusarvaroganam. Ele é um fator causal para infinitas doenças. Vishya Shadrusha Lingatwat. Ama é aquilo que tem as propriedades de fazer com que o teu corpo esteja meio que envenenado. Essa parte é importante para a gente conversar daqui a pouco. Nesse estado de ama, ele é chamado de amavisha. E a gente vai chegar já já nesse conceito que é um conceito importante. Ashukaritwa. Ele tem a capacidade de se espalhar que nem tipo, você abre um gás e instantaneamente o negócio vai para o outro lado. Ele tem uma capacidade de instruição meio que em massa. Bom, então o que é importante a gente saber? Tem os outros vídeos sobre a ama também, mas basicamente eu acabei de comer. E as torradas ainda estão meio que aqui no meu sistema digestivo. Enquanto as torradas estão no meu sistema digestivo, isso é a ama no conceito fisiológico e não no conceito patológico. Em português, no geral, ninguém vai falar para você que isso é a ama. Porque assim, do ponto de vista do ENV ocidental, a ama ele é tido como uma coisa podre. A ama não é necessariamente uma coisa podre. Então a gente tem o estágio 1 de ama, que é o estágio metabólico. Cuidado quando você for falar isso para outras pessoas, porque elas vão querer, tipo, te jogar pela janela. Cuidado ao, digamos assim, abrir essa informação. Aí a gente passa desse ama, que a gente considera como zero, no sentido de que não é patológico, para o ama nível 1. Onde você já tem um efeito patológico importante, que é ele atrapalha o agne. Ok? A ama no nível 1, ele faz com que o teu agne fique persistentemente bosta. E você pode passar 10 anos fazendo jejum e etc, que não necessariamente o teu agne melhora ali. Então o que você precisa fazer nessa condição? A ama pachana. Ok? Que é você usar um pouco mais de gengibre, você usar um pouco mais de cúrcuma, você fazer o chá do... Namastê não foi com a minha cara, que é o cominho, cúrcuma e mais um. A gente já já fala dele. E você ficar tomando ele de manhã, porque o teu agne, ele dificilmente vai renascer, porque as cinzas que a própria fogueira fez, fizeram com que aquela labareda ficasse afogada em si mesma. Ok? Então esse processo de você tirar as cinzas, de você fazer com que o vento possa pegar na brasa e de novo acender a chama, tirar a cinza é pachana, e ela acender de novo a fogueira é dípana. Então às vezes a gente comeu mal, o sistema digestivo está ruim, a gente precisa meio que só comer tempero, para fazer um pouco do nosso gut, do nosso sistema digestivo ficar mais leve de novo. E não com essa sensação de entupido, arrastado... Essa ama, ela do ponto de vista da doença, ela não é ainda nada, nenhum grande vilão. Ok? Porque ela ainda não adquiriu propriedade de ser altamente grudenta e de ser venenosa. Então, a ama do tipo 2, a 0 é a fisiológica, a 1 é mais relacionada ao agne. Ok? A tipo 2 é quando ela começa a entupir os tubos, os esterotam-se, fazendo com que o nosso corpo perca a capacidade de movimento de informação. A do tipo 1, para quem já, digamos assim, conhece as palavras do Samprapt, etc. Estão relacionados ao segundo e terceiro estágio de desenvolvimento fisiopatológico do Ayurveda, que é Copa e Prasara. Esse terceiro, esse segundo estágio de ama, que é o ama que entope, ok? O primeiro é o ama que apaga o fogo, a ama que apaga o fogo. Esse é o estágio 1, patológico. O estágio 2 é o ama que entope. Então, nesse lugar, além de você fazer ou comer o curcuma mais 1 e etc., você provavelmente vai ter que passar mais tempo para o seu corpo desentupir, para o óleo, fazer troca de óleo, ok? Anota aí. O primeiro é você ir no mecânico e digamos, sei lá, para cá a água do radiador. É um negócio simples, mas você tem que parar o carro. O segundo, você tem que, tipo, fazer um vazamento no sistema, porque o sistema todo está grosso, ele está viscoso, ele está grudento. Você tem que dar tempo para o corpo esquentar de novo e fazer com que o plasma fique menos encatarrado, ok? E nesse processo, muitas vezes, você vai ter que dar uma semana ali de alma pachana e, eventualmente, fazer uma suave purgaçãozinha, ter uma caganeirazinha ou qualquer coisa assim, para esse sistema conseguir tirar um pouco da bosta acumulada e, a partir disso, você descansando, o seu corpo se regenerar. É o estado que a gente já poderia chamar de acamado, ok? A pessoa, ela precisa descansar. Não adianta ela só tomar um negócio e seguir a vida. Ela tem que dar tempo para o corpo mobilizar lixo para fora, para conseguir jogar o lixo para fora. Então, meio que uma parte grande da população mundial conversa com esse estágio 2, que é o estágio de aumentar a viscosidade do sistema no sentido de ele entupir. E você só fazer um langana, um negócio assim, um alma pachana e seguir a vida, muitas vezes, não vai dar conta. Você vai ter que parar a sua vida para o corpo ficar na horizontal e ele conseguir drenar a... É que nem quando você para um pote e aí fica bifásico. Se você continuar sempre mexendo o óleo e a água, não separa. Nesse segundo estágio, você tem que dar um tempo para o óleo separar da água e você conseguir tirar ele aos poucos. O terceiro estágio é o Amavisha. Amavisha significa veneno, ok? É onde, do ponto de vista do ciclo fisiopatológico do Ayurveda, já está lá para o quinto estágio, que é a manifestação da doença em si. Então, nesse quinto estágio, é o que muitas vezes a gente fala no conceito ocidental do tipo, tem que fazer panchakarma para tirar a alma. Do ponto de vista técnico do Ayurveda, você nunca faz panchakarma para tirar a alma. Você sempre faz o purva karma do panchakarma, que é fazer com que as... Atenção, atenção, atenção. Fazer com que as qualidades de alma, que são altamente grudentas e altamente bloqueadoras, anestesiantes, você joga amargo e picante. Amargo para fazer com que as moléculas não fiquem tão densamente grudadas, para ser um repulsor molecular. E picante para o teu sistema tremer e jogar aquilo um pouco para fora. Amargo para estender a molécula, fazer com que as conexões químicas não estejam tão intensas. Você criar espaço entre uma molécula e outra, por isso que é o amargo, porque tem a caixa. E aí você joga o picante para varrer um pouco. Então, um é você deixar o detergente para soltar, isso é o amargo. O outro é você esfregar para aquilo dali soltar o picante. Ok? Então, nesse terceiro estágio, é o que a gente fala comumente assim do tipo Ah, vou fazer um pancha karma para tirar a alma. Mas na verdade, do ponto de vista ayurvédico, você primeiro faz esse lugar para fazer com que a alma fique suficientemente arrebentada para ela ficar solta, porque a gente não é ayurveda de fato que é tirar vata, pita e capa. A fonte da doença do ayurveda, do ponto de vista fisiológico, o psicológico a gente fala daqui a pouco. Do ponto de vista fisiológico, a fonte da doença sempre vai ser vata, pita e capa. Do ponto de vista do ayurveda, jamais você vai ficar doente porque o teu corpo está cheio de alma e ponto final. Você fica doente porque, atenção, com a alma ou vata, pita e capa, ficam com um coquetel molotov na mão para causar mais danos. Mas quem atira o coquetel molotov no muro ou qualquer coisa que seja é o vata, pita e capa. Nunca é ama a raiz do processo de doença no ayurveda. Esse processo de, assim, ah, vou fazer detox para tirar toxina do corpo, num sentido, essa substância é tóxica. Isso é uma visão ocidentalizada do conceito de vata, pita e capa. Onde você tem um grande vilão, um grande demônio, a alma, e você tem, digamos assim, o grande salvador da pátria, o Panchakarma, e aí, com isso, a conta fecha. Ok? Mas isso é uma apresentação ocidentalizada do conceito. Do ponto de vista original, o que a gente faz é, a alma, ele é o escudo do vilão. No momento em que você tira o escudo da frente, você consegue acertar no vata, pita e capa. Se você tenta fazer Panchakarma, que é purgação do viretna e etc. Daqui a pouco a gente chega nisso. Com o escudo da alma, você fica jogando um monte de coisa em cima daquele processo. Sabe quando você está querendo esfregar o tabuleiro, mas está tão grudado que você esfrega e meio que não acontece nada? Então, a alma é uma maneira do bandido ficar mais difícil de ser desentocado. Primeiro você tem que destruir a fortaleza de alma ao redor do vata, pita e capa, para depois você conseguir ejetar eles para fora do sistema. Foi. Namaste Dex, Dama. Vamos às perguntas. Namaste. Namaste. Namaste.